Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu aqui com mais um vídeo hoje pra vocês, hoje um vídeo explicativo aí O pessoal tá me perguntando muito por que eu parei de andar de moto, por que eu tô sumido aí dos vídeos de moto Se eu tô gravando vídeo de games aí, então galera, como eu disse pra vocês, eu sofri um acidente Há uns dois anos e meio atrás aí, não me recordo exatamente também, nem quero me lembrar muito disso Porque eu me sinto mal quando eu lembro disso E já fiz três cirurgias, eu sofri um acidente meio grave né Eu quebrei, eu fraturei o fêmur no meio, o fêmur direito Eu fraturei o meu braço direito também, teve exposta com luxação Tive que fazer já três cirurgias no total em tudo né Uma cirurgia no dia do acidente, que foi feito do braço e a perna junto Depois deu problema a perna, fiz a perna novamente E depois agora deu problema no braço, vou ter que fazer de novo outra no braço Então eu fiz três cirurgias aí, uma junto com os dois, uma separada do braço e uma separada da perna Então galera, o que que tá acontecendo? O meu braço mais uma vez deu problema na placa O meu osso do braço ele não colou, eu vou mostrar pra vocês logo logo Em seguida nesse mesmo vídeo pra vocês como que tá aqui o meu antebraço Eu sinto muita dor ainda né, não é remédio que faz passar a dor Eu tava tomando tramal, mas faz muito mal pro organismo da gente né Me dá batedeira, tudo, então tive que abandonar o tramal E o que aconteceu? Marquei cirurgia né, agora dia 19 do mês que vem eu vou passar pelo anestesista lá do Não tenho convênio, é HC Tá, onde eu sou muito bem tratado lá no HC E o que aconteceu? Já marquei a cirurgia Na verdade não foi a cirurgia, na verdade eu marquei anestesista E dia 21 eu vou pra marcar a cirurgia Então vou ter que fazer sim a cirurgia do braço Mais uma vez a reconstrução aqui total do meu braço Então galera, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho como que ficou né O meu braço direito Como vocês podem ver ó Aqui foi onde eu quebrei Tá vendo aqui ó Ó, vou chegar mais perto aqui pra vocês ó Olha isso ó Aqui eu tenho uma placa Tá, eu tenho uma placa Aqui é mais duro aqui ó Mais inchado, olha só Tá vendo? Assim dá pra ver melhor ó Tá vendo esse inchaço aqui ó Tá vendo? Eu fiz uma placa aqui e quebrou no meio esse osso né Botando no microfone E eu quebrei ele no meio Então o que eles fizeram? Pegaram o enxerto aqui da minha virilha Virilha não né, na bacia Aqui ó Enxerto daqui E colocaram no meio Aqui Mas não deu certo Não vingou, não funcionou E não colou E a plaquinha tá aqui Eu tenho cinco parafusinhos aqui Tá segurando essa placa, unindo E não deu certo Então a gente vai ter que abrir de novo aqui Colocar outro enxerto De outro lado que eu vou retirar E colocar os parafusinhos novamente Com a plaquinha aí Nesse total aí de tudo isso Eu vou ficar um bom tempo aí parado Mais alguns meses né Sem andar de moto Ainda eu tô trabalhando tá Porque eu trabalho com os meus pais Então eu consigo ainda me virar Mas se eu tivesse em alguma empresa aí Eu já teria pegado atestado E me afastado Porque eu não posso pegar nenhum tipo de peso Então a moto Você segurando a moto Ela tá trepida muito E isso trepidando muito Nesse braço aqui cara É perigoso eu quebrar isso aqui andando Então eu não vou forçar mais Eu vou De vez em quando eu dou um rolézinho na cidade Devagarzinho Tranquilo Né Eu e minha namorada E fora de pista Agora de rolé assim longe Eu não vou Tá podendo gravar mais vídeos Por enquanto tô gravando os vídeos Os vídeos de Por enquanto tô gravando os vídeos de games tá Tô jogando muito Raybon 6 É Fiz um vídeo aí do Battlefield 1 Né A beta que lançou E é isso aí galera Eu espero que vocês tenham paciência aí com o canal Eu agradeço vocês que comentam Agradeço vocês que estão Desde o início Desde o tempo da CB300 O tempo que eu fazia trilha mano De tornado E eu tinha aquela XR também mexida É Foi muito foda aquele tempo É o tempo que começou o canal E eu não vou parar de postar vídeo Eu não vou parar de falar com vocês aí Eu comprei agora Uma webcam muito boa Também que a gente pode gravar alguns vlogs aí É E é isso aí galera Se vocês tiverem alguma dúvida Alguma coisa que eu possa responder Alguma pergunta Por favor Faça nos comentários aí E Vamos lá véi Vamos fazer com força Vamos Pensar positivo Pensar Agradecer a Deus né Por mais que tudo tenha acontecido É Em breve vou tá melhor Eu vou tá 100% com vocês Se Deus quiser Então é isso aí galera Aquele abraço Fique com Deus Valeu Fui